de não ser super-homem, porque os pastores, eu já vi alguns pastores aí, deu na mídia aí, alguns pastores se matando, literalmente, literalmente, tirando a sua própria vida. Porque o pastor, quando a gente vê de fora, você que é membro, acha que ele é super-homem, e não é super-homem, ele é um ser humano, ele tem as suas falhas, ele tem ali seus sentimentos, ele não é um ser humano, e o senhor mostrando... Não, não é um Deus, é um ser humano. É, ele não é um Deus, é um ser humano. Perfeito, pastorzão, isso aí. E mostrando essa, não vou dizer fraqueza, que não é uma fraqueza, a humanidade, mostrando essa humanidade, tem muita gente que não entende, mas isso é bom o senhor ter falado, e eu ia te perguntar justamente isso, o senhor teve realmente vontade de parar, e isso não é demérito, não é demérito, não é demérito. Quanto tempo o senhor tinha de ministério, pastoral? O senhor lembra? Eu estava com 21 anos como pastor. Meu Deus. 21 anos já. É, porque a minha transição foi muito rápido nessa igreja. Eu tenho, como membro da igreja, eu tenho 6 anos, e 23, 23, 24, como pastor da igreja. Olha como é que foi, foi muito rápido a minha transição lá. Muito rápido. Mas isso que você está falando é uma coisa, Marcos, pastor. Eu fui um cara, eu sempre fui um cara muito certo das minhas coisas, daquilo que eu quero. O grande problema hoje, que a gente vai ver isso acontecer, é quando o cara, ele tem aquilo ali como emprego dele. um dos problemas é esse. Meu Deus. Ele faz aquilo ali do emprego dele. Do ganha-pão. Do ganha-pão dele. Esse é um dos problemas. E aí o outro problema também é que a membresia, isso que você falou, essa palavra aí é fera, é que a galera coloca o pastor também em um pedestal que ele não está, pô. Perfeito. Porque ele recebeu o título de pastor e ele continua sendo gente, pô. Literalmente. Só que ele foi ensinado, sabe lá, por quem? Cara, isso que você está falando mexe muito até comigo, porque quando eu fui levado ao pastor em 2004, é 24 de setembro, 4 de setembro de 2022, se não me engano, 21, 22, eu me lembro que eu olhava muito para os meus pastores-presidentes e eu achava que aquilo ali era o modo vivente do pastor, pô. Entendi. Então, quando eu assumi, eu andava de terno e gravata, com bolsinha, com carro para chamar a atenção. Meu Deus. Forte, hein? Eu andava. E, na verdade, quando você abraça isso, você perde um pouco a tua identidade. Total. Porque o evangelho é o evangelho da simplicidade, Jesus ensinou isso. Meu Deus. Pô, então, quando você entra em uma posição de que você é pastor-presidente de uma igreja, pô, a igreja, você passa uma imagem para a igreja de que tu é. E, na verdade, tu é igual a eles. Meu Deus. Não existe... O mesmo Deus que eles clamam, você clama. Não vou desmerecer o título que você recebeu. Eu até tenho uma coisa muito legal que aconteceu comigo. Eu fui no posto de saúde e a membresia, quando vê o pastor no supermercado, não sei se isso já aconteceu com vocês, no supermercado, eles acham que aquilo ali é... Pastor, você aqui... Como se a gente não fosse no supermercado. Graças a Deus, eu sou muito bem relacionado na minha comunidade. E aí eu fui no posto de saúde. Cheguei no posto de saúde e uma pessoa... Pastor, você aqui... Eu costumo ir num lugar desse e abaixar a cabeça para evitar... Eu não gosto nem que me chamem de pastor na rua. Meu nome é Roberto. Eu não gosto. Porque é título. Isso é muito sedutor. Esse poder é muito sedutor, cara. Aí eu estou lá, menina... Pastor, você aqui... Aí eu... Puxa... É... Eu... Não... Aí eu entrei e perguntei, né? Porque é dividido para o bairro, né? Aí dei o meu bairro. A menina, aquela fila ali. E ele não queria que eu entrasse na fila. Meu Deus. E eu estava indo tomar as vacinas, febre amarela, que eu estava indo para a Índia. Aí fiz a ficha e me colocaram lá no local para tomar. Eu saí da parte de inscrição e fui lá no local tomar a vacina. Quando eu chego lá... Não, você não vai até na fila, não. Você não vai, não. Pô, calma aí. Eu vou te botar lá na frente. Aí eu falei... Não, 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 cara. Eu sou igual a eles aqui. Eu vou ficar na fila. Eu sou o último da fila. Eu que vou ser o último. Eu fiquei o último aqui. Então, é aqui que eu estou. E, na verdade, a pessoa que queria me conduzir, ela ficou triste. Mas eu podia... Cara, eu não podia deixar isso acontecer. Porque é o título. E eu sou pastor lá na igreja. Eu sei que é muito forte o nome de pastor. É sedutor. Pô, você tem credibilidade. Muitas portas se abrem para você com o nome de pastor. Mas eu nunca deixei esse nome ser maior do que eu, cara. Nunca deixei. Isso é maravilhoso ouvir, hein? Maravilhoso.